E gosta de bondagem. Ele é o submisso e o amigo é o mestre. Você nunca foi bom nisso. É por isso que a gente trabalhava junto. Nos completamos. Quer alguém rico de verdade? Quem? Aquele moleque. Tava te procurando. Acabou de sair. Seu pai vai adorar. Valeu, Lucas. Não. Lucas?